O que é uma FISP? É a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. É nessa ficha que contém as informações relativas à segurança de uso, manipulação, transporte, danos ambientais de um produto químico, por exemplo. São algumas dessas coisas que tem na FISP. E a FISP é uma ferramenta essencial do higienista ocupacional na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos no ambiente de trabalho. Ela é a única ferramenta para você fazer reconhecimento de riscos? Não, de forma nenhuma. Mas ela é uma ferramenta essencial para você, higienista ocupacional, facilitar a sua avaliação dos agentes químicos para a HO. Então, o que acontece? A FISP, que eu não sei se você sabe, mas eu deveria saber, que ela é regulamentada na nossa NR26. Na nossa NR26 estabelece algumas diretrizes importantes sobre o formato e como deve ser elaborada uma FISP. Por exemplo, na NR26 é estabelecido que uma FISP, ela tem que seguir uma norma atual vigente, tem que seguir o GHS, que é o Global Harmonized System, o Sistema Humanizado Global. Então, isso é estabelecido na nossa NR26. Ou seja, o que a nossa NR26 fala? É que as FISPs têm um formato padrão e tem uma forma que ela tem que ter. Ela tem as estruturas. Então, a NR26 estabelece as estruturas e os temas que devem contê-la em uma FISP. Então, não tem dessa de FISP que ruim. Não existe esse negócio de ficar falando aí, Ah, mas essa FISP que é ruim, mas essa FISP que é ruim. Isso é desculpinha de higienista ocupacional que tem dificuldade com os agentes químicos e não quer se esforçar. Porque é o seguinte, se você é um higienista ocupacional que domina os agentes químicos e quer se destacar nessa área, é o seguinte, você vai utilizar as informações que estão estabelecidas na NR26 para exigir do fornecedor, ele é obrigado a te dar as informações que você precisa em uma FISP. A diferença dos profissionais que são mal necessários, que só fazem papel para fazer e daqueles que se destacam nessa área, é o domínio das informações para forçar o fornecedor a elaborar uma FISP do jeito que nós, profissionais da higiene ocupacional, precisamos. Então, o que eu tenho para te falar é o seguinte, domine os agentes químicos para a higiene ocupacional e exija dos fornecedores as informações para você reconhecer um agente químico. Assim, você vai se destacar nesse mercado, você vai sair do bololô e vai parar de ficar só reclamando que tem FISP que é ruim. E aí, vocês sabiam dessa questão da FISP que, pessoal? O que acontece, então, quando a gente vai falar de FISP? Qual que é a estrutura básica que uma FISP tem que ter e que nós, da área de higiene ocupacional, temos que ficar atentos e exigir dos fornecedores essas informações? São principalmente as informações de perigo do item 2, composição do item 3. Para reconhecer riscos químicos, isso é fundamental. O item 9, que são as propriedades físico-químicas de uma FISP. Esses três, é assim, a gente tem que exigir e o fabricante tem que nos informar do jeito que a gente precisa. E não sei se você sabe, na NR26, que chamam uma norma para elaboração da FISP, que é a ABNT-NBR 14.725. É isso mesmo, é 14.725 parte 4. Ela fala que no item 3, composição, a gente tem que ter o nome comum, o número caso e a faixa de concentração. Isso é obrigatório numa FISP. E você pode exigir do fabricante, só que você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter domínio dos agentes químicos para conseguir fazer essas exigências. Agora saiu, né? Um dia FISP, mas saiu. Mas preste atenção nisso. Quando a gente está falando dessas FISP, a gente tem que buscar essas informações, não pode cruzar os braços. Nosso papel é buscar essas informações para ter segurança e assertividade na hora de fazer a nossa avaliação e reconhecimento de riscos. E para isso, o fabricante do produto tem que nos fornecer essas informações que, inclusive, são obrigatórias por normas. E você deveria saber isso como profissional de higiene ocupacional. Não sei se vocês sabiam disso. Porque, deixa eu contar para vocês, eu realmente tinha muito receio, né? Eu acho que muitos de vocês já vivenciaram isso ou vivem isso até hoje. lá atrás, quando eu comecei em 2010, né? Trabalhar em laboratórios de análises químicas para a higiene ocupacional. Um dos meus principais papéis dentro desse laboratório era auxiliar os nossos clientes na tomada de decisão de quais avaliações eles deveriam fazer. Quais as avaliações faziam sentido ali? Quais as avaliações eram relevantes? E quando chegavam aquelas físicas para mim, eu olhava para aquele negócio e falava assim, meu Deus, como é que eu vou usar isso daqui, que eu vou tirar a informação disso daqui para saber se eu preciso ou não preciso avaliar o risco e como eu vou avaliar o risco. Eu ficava totalmente perdido. Eu ficava totalmente sem entender do que fazer. e eu me baseava muito na questão do perigo apenas. Eu pegava ali, né? Quem nunca errou, né, gente? Eu estou contando aqui minhas mazelas, né? Porque eu acho que muitos de vocês já vivenciaram isso. Quando eu olhava para as físicas ali, principalmente no item 3, eu olhava para aquele negócio e falava assim, tá, tem tal produto, então avalia. Tem tal produto, então avalia. Tem produto tal, faz avaliação. Era sim a minha tomada de decisão. Não sei se passou por muitos de vocês por essa fase de olhar para as físicas, olhar para o item 3 e falar assim, nossa, tem tal e tal e tal agente aqui na composição desse produto. E sequer ter a capacidade técnica. E aí eu falo, eu não tinha essa capacidade, esse conhecimento necessário para discernir se precisava ou não avaliar aquele negócio. Eu simplesmente olhava para aqueles agentes e falava, nossa, faça avaliação, tem tal produto químico. E isso era um... Eu me sentia completamente incompetente nessa época, gente. Eu me sentia frustrado porque eu não conseguia justificar, saber se aquilo fazia sentido ou não. Eu me sentia impotente porque eu não conseguia exercer minha profissão plenamente. E foi aí que eu resolvi aprofundar nesse negócio de agentes químicos. A minha formação é química, eu já tinha feito mestrado na área de química, mas eu ficava assim, caramba, poxa. Eu sou químico, eu olho para uma FISP aqui e tenho essa dificuldade de saber se dá, se precisa ou não precisa avaliar esse risco, sabe? Poxa, não, eu sou químico, eu preciso saber disso. E eu tinha um problema que talvez quem não é químico e não tenha que... Quando eu bati um olho no ar FISP, eu lia ela, eu não tinha dúvidas do que estava escrito ali. Porque a minha formação me dava embasamento para olhar aquilo, saber quais são os produtos, saber tudo o que estava ali, mas eu olhava para aquilo e falava, caramba, engenho ocupacional, faz sentido ou não faz sentido fazer uma avaliação aqui? O que eu preciso fazer de avaliação aqui ou não? Eu ficava me sentindo incompetente, impotente, me sentindo mal profissionalmente, porque eu não conseguia evoluir nisso. E a minha história mudou, pessoal. A partir do momento que eu comecei a me aprofundar no mundo da higiene ocupacional. Essa foi a minha grande virada de chave. Quando eu saí daqui e fui para os Estados Unidos trabalhar com higiene ocupacional, eu tive uma clareza muito grande do que deveria ser feito. Isso foi só em 2014, infelizmente. Infelizmente, isso aconteceu só em 2014, que eu fui trabalhar lá, fiz treinamentos lá e etc. E eu comecei a olhar e falei assim, cara, isso daqui que é higiene ocupacional. Agora eu comecei a entender. E eu tive acesso a pessoas que começaram a me mostrar o que era higiene ocupacional realmente. E aí, uma das coisas que me marcou muito é um entendimento clássico do que um é um risco. E para a gente fazer a avaliação de riscos para a higiene ocupacional, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual o risco? Qual que é o risco? O risco é uma equação simples. Risco é dado pela exposição ao agente químico versus a toxicidade desse agente. Simples assim. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.